Este foi o meu glow up. Se quiseres ter um igual, eu viso até ao fim, mano. O primeiro passo, e que é o mais importante, é fazeres exercício físico. Quando tu pensas a fazer exercício físico, musculação e tens pouca gordura, tu vais ser a pessoa que vais destacar mais no teu grupo, porque a maior parte das pessoas não faz nada, não faz exercício físico, ginástica, e portanto tu vais perder peso e vais ter um grande glow up. O segundo passo é teres uma rotina de skin care e fazeres todos os dias. Quando eu falo de skin care, é meteres cremes, meteres a tua água em um balde de água fria, porque assim vai tirar as borbulhas todas e vais ficar bastante mais bonito. O próximo passo para teres um glow up é mudar o teu penteado, mudar o teu cabelo. As pessoas estão-te habituadas a ver-te de uma determinada maneira. Mudar o teu penteado ou corta mais regularmente, é pá, te experimenta algo diferente e as pessoas vão gostar de te ver. O próximo passo é mudar o teu vestuário. Às vezes tu tens algumas roupas que são velhas ou estão sujas no teu armário e que se tu comprares umas novas ou mudares o teu estilo vais ficar bastante melhor e vais ter mais um nível e vais ter um glow up. O próximo passo é teres uma alimentação saudável. Quando tu tens uma alimentação saudável e começas a comer proteína e deixas-te comer fast food e processados, vais perder muito peso, vais ter uma dieta nova e vais parecer mais saudável. Por isso, isso tudo contribui para que tu também estejas num nível diferente. Espero que tenhas gostado deste vídeo e espero que consigas ter um glow up ao seguir estes passos todos. Deem um like e subscrevam-me que sabem como é que é e vende abraço na forma e aqui, até para o próximo vídeo, malta!